Fala pessoal, tudo beleza? Então, a gente está aqui com mais um daqueles vídeos rápidos que eu tenho que fazer gravando dentro do carro, mas é um recado muito importante para vocês e para o canal também. Bom pessoal, como vocês sabem, a gente tem um parceiro muito grande aqui no canal, que é a loja SB Cubos. Basicamente, 80% dos vídeos que a gente tem aqui no canal só acontecem por causa da parceria com a loja. Tirando vídeos como Projeto Catálogo e outras minhas solves e tal, todos os vídeos de reviews e os vídeos com puzzles diferentes que eu faço aqui são graças à loja que nos empresta esses cubos. Então, eu tenho que agradecer eles de alguma forma e essa forma é divulgando a promoção que eles estão tendo no Face, que também, aliás, é de muita alegria para vocês, porque economia todo mundo gosta, né? Então pessoal, a loja SB Cubos está até o dia 30, até o final do mês agora, com uma promoção que está dando de 10% a 50% de desconto em mais de 120 produtos, 125 se eu não me engano. Vocês estão vendo aqui, vou botar aqui do lado agora, passando toda a imagem que o Bini fez, gravando todos os puzzles que estão em promoção. No link aqui da descrição tem como participar da promoção, quais são os puzzles, tem a lista geral dele com todas as fotos. E não é só isso, o Bini não está dando apenas desconto, tem um sorteio que está rolando, o link para vocês participarem no sorteio está aqui embaixo também, tá? E é um sorteio que vale um cupom de R$100,00 de desconto com frete incluso, tá? Para quem vai comprar com desconto, o frete não é incluso, tá? O frete fica a cargo de vocês, mas para o sorteio, quem ganhar o sorteio é o cupom e mais o frete grátis, tá? Então vale muito a pena participar, né? Confiram aqui nos links, é a promoção rolando pelo Facebook, tá? Então quem não tem Facebook infelizmente vai ficar de fora do sorteio, tá? Mas pode comprar lá com o Fábio, que vocês conhecem a loja, sabem que é uma loja com muita confiança, entrega puzzles sempre com boa qualidade, ele sempre verifica e testa antes. Eu sempre repito aqui para vocês que todos os puzzles são testados e lubrificados antes de ir para vocês. Então, né? A qualidade é certa para vocês. Confiram aí nos links, se vocês se interessarem, entrem em contato com o Fábio. A promoção, como eu disse, até o dia 30. Beleza, pessoal? Esse era o recadinho que eu tinha para vocês hoje. Nos vemos na quinta-feira com mais um vídeo aqui do canal, beleza? Abraço!